Você já percebeu que o governo de Com certeza, e tem mais, o governo regularizou mais de mil imóveis do programa Casa Legal, sua escritura na mão, no Madre Germana 1 e 2. Ah, e o Credec de Aparecida está pronto e será inaugurado em breve. Oba, ô Ju, você já foi no Gol? Claro que já. Pois é, gente, quem já foi no Gol comprovou que o hospital tá um brinco. Você sabia que o Gol já realizou 400 mil exames em 11 meses de funcionamento? Os goianos e os goianienses têm orgulho do CRER, viu, Johnny? Que é uma referência nacional. O tratamento humanizado do CRER e as próteses produzidas pelo próprio hospital possibilitam que os pacientes retomem suas vidas com normalidade. É isso mesmo, Ju, e tem mais, viu? Os hospitais estaduais HGG e HTT, que são administrados por OS, também estão entre os melhores hospitais públicos do Brasil. Gente, o Hugo, que é também administrado por OS, está nos trinques, viu? Goias, Estado Inovador.